Olá, bem-vindo a essa aula gratuita, como lidar com o medo de falar diante do público e também diante da câmera. Antes de tudo, quero agradecer por você estar aqui e me apresentar rapidinho. Meu nome é Fernando Cunha, jornalista, comunicador, palestrante, o rei da oratória, e eu ajudo pessoas como você a evoluírem na carreira, nos negócios, usando o poder da comunicação e também da oratória. Então, vamos nessa super aula, conteúdo aqui de cara, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que você não tem medo de falar em público. É isso mesmo, você não tem medo. A maioria das pessoas tem medo do julgamento dos outros, o que os outros vão pensar se eu me expor diante do público e se eu me expor diante da rede social. Então, o que eu quero trazer para você aqui é uma maneira de você lidar melhor com essa situação e começar a se expor. Porque, normalmente, as pessoas que criticam a gente são aquelas pessoas que estão mais próximas. É marido, é esposa, é a mãe, é o pai, é o irmão, é o filho, é o amigo, é a namorada. Enfim, são essas pessoas que estão aí no nosso meio. E quando a gente começa a se expor, se você tem alguma ideia para passar, se você tem alguma coisa para ensinar para as pessoas e você quer fazer isso, você tem esse chamado para falar diante do público e diante da câmera, o que acontece? Você faz isso e aquelas pessoas não entendem que você teve esse chamado. E elas, talvez por ciúme ou porque elas não têm coragem de fazer o que você está fazendo, não têm essa segurança, elas vão e criticam. Elas querem que você não avance nesse sentido. Teve caso, em 2019, 2020, quando eu comecei, quando eu mergulhei de cara nesse negócio de internet, de gravar vídeos, de fazer aulas gratuitas, de gravar, enfim, cursos, aparecer no Instagram, principalmente, teve gente próxima que chegou para mim e disse que eu estou aparecendo demais. Tipo, Fernando, você está aparecendo demais. E eu disse, olha, se eu estou aparecendo demais, eu estou no caminho certo, porque o que eu quero é aparecer mesmo. Então, coloca isso na sua cabeça, não deixe ninguém, 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 atrapalhar os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. Se você tem a vontade de se expor, a vontade de ajudar as outras pessoas com o seu conteúdo, seja numa apresentação em público, numa palestra, num curso que você quer montar para a sua rede social, um curso que você quer gravar, enfim, você quer vender o seu produto ou serviço, é importantíssimo que você fale diante do público, que você participe de eventos, que você tenha a oportunidade de pegar o microfone e falar. Você tem que gravar vídeos e colocar na sua rede social falando o que você faz, como você faz o que faz e, o mais importante, por que você está ali vendendo aquele produto ou serviço. Isso depende só de você. Então, coloca isso na sua cabeça. Não deixe as pessoas atrapalharem, porque o medo, na verdade, não é de falar em si. Isso chama glossofobia, o medo de falar. Está certo que existem questões patológicas, de fobia social, que a pessoa tem medo. Não é o caso aqui. Eu não sou psicólogo para tratar esse tipo de coisa. Mas eu vou te passar um caminho nessa aula gratuita para você se destravar daquele medo do que os outros vão pensar daquilo que você fizer. Esse julgamento alheio. E eu digo o seguinte, se você tem um produto, um serviço, alguma coisa para vender, alguma ideia, enfim, o que você tem para passar, essas pessoas que estão ao seu redor, que vão te criticar ou que estão te criticando, elas não vão comprar de você. Agora, aquela pessoa que está do outro lado, seja num evento presencial que você pega o microfone e fala, seja num vídeo que você grava e coloca no seu Instagram, aquela pessoa que está do outro lado, essa pessoa, sim, vai te comprar. É o seu futuro cliente. Então, não se preocupe com essas pessoas que estão te criticando, que estão te desmotivando, te puxando para trás para você não avançar nesse sentido e foque nas pessoas mais importantes, que são aquelas que vão comprar de você. Então, vamos entender primeiro como lidar melhor com o medo de falar diante do público, diante da câmera. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é o slide com a definição do que é medo. Olha só. Medo é uma reação do organismo à percepção de perigo ou ameaça. Vou repetir. Medo é uma reação do organismo à percepção de perigo ou ameaça. Então, o medo não é uma coisa real. Ele é alguma coisa que você está alimentando aí dentro e que é uma percepção de perigo ou ameaça. Perigo ou ameaça, existem situações de medo real. Uma picada de cobra, medo de altura, da violência. Tem gente que tem medo. Olha como é a questão da percepção que eu vou te explicar. Olha, tem gente que tem medo de voar de avião. Sendo que avião é o meio de transporte mais seguro que existe. Mas aí é que está. O medo vem da percepção. Porque quando o avião decola, que é o que vai acontecer com você, né? Você vai decolar. Isso não vira notícia. Mas quando o avião cai, vira notícia. E a percepção que as pessoas têm é que quando o avião cai, morre 200 pessoas de uma vez. 200, 250. E isso aí causa uma percepção de enorme, de periculosidade de voar de avião. Porque morreram 200 pessoas de uma vez. Mas você não tem medo de andar de ônibus ou de carro? Agora contabiliza comigo. Quantas pessoas morrem por dia de queda de avião e quantas pessoas morrem por dia de acidente, de carro ou de moto ou de ônibus nas rodovias ou nas cidades por aí? Então, é uma questão de percepção. E falar em público é a mesma coisa. Se você tem a percepção de perigo ou ameaça e não de oportunidade, e não uma percepção de ganho com aquilo, uma percepção diferente, aí você não vai. Porque você está levando em consideração a percepção do perigo, da ameaça, e não da oportunidade ou do desafio. Eu uso uma imagem do semáforo. Imagine aí um semáforo. Sinal vermelho, amarelo e verde. Se falar em público para você, a percepção que você tem de falar em público é um problema. Sinal vermelho para o seu sucesso. Se falar em público é sinal... Você vê como um desafio sinal amarelo para o seu sucesso. Tem como avançar. É um desafio. Agora, se você tem a percepção de falar em público como oportunidade, sinal verde para o seu sucesso. Eu, Fernando, vejo como oportunidade. Em todos os eventos que eu vou, que tenho a oportunidade de pegar o microfone e falar, eu falo. Eu pego e faço o meu pitch. Eu falo quem eu sou, o que eu faço, como eu faço. Isso economiza tempo e saliva. Porque imagina se num evento de networking eu tiver que falar com cada pessoa que está ali. O tempo que vai levar isso. Agora, se eu tenho a oportunidade de pegar o microfone e falar, isso vai economizar de um tanto. E quantas pessoas já viraram alunos e mentorados meus só pelo fato de eu pegar o microfone em determinado evento e falar? Quantas pessoas viraram mentorados e alunos meus só pelo fato de assistir um vídeo meu no Instagram ou no YouTube ou no Facebook, no LinkedIn, no TikTok? Então, ponha essa percepção. Oportunidade. Muda o jeito de pensar. Isso não é problema. Pode ser até um desafio para você. Mas você tem que enxergar como oportunidade. E essa aula gratuita aqui, o meu objetivo, o meu desafio é transformar esse seu problema de falar em público em oportunidade. E eu quero dizer o seguinte, você não está sozinho. Isso não é um problema só seu. Teve uma pesquisa feita do The Sunday Times no Reino Unido. Cerca de 3 mil pessoas foram entrevistadas. 41% delas disseram que tem medo de falar em público. E 19% medo da morte. 22% problemas financeiros. Olha só a conclusão que a gente tira desses dados. A maioria das pessoas prefere morrer do que falar em público. É isso mesmo. Tem gente que prefere morrer do que subir no palco para falar ou falar diante da câmera. Mas como eu disse, não é o medo de falar. É o medo do que os outros vão pensar. É o medo do julgamento. e como lidar melhor com isso. Então, eu vou ensinar para você uma técnica. Um método de auto-hipnose que vai transformar esse seu medo de falar em público. Para isso, você tem que mudar a crença. Olha só. Crença. Cabeça dura. Eu vou usar essa imagem como analogia, uma metáfora de um cérebro de pedra e um cérebro normal. Vamos falar de cabeça dura e cabeça normal. Tá? O cabeça dura, ele pensa que, ah, eu sou tímido. Então, eu nunca vou me desenvolver, eu nunca vou falar em público. Mentira. Pessoas tímidas podem, sim, ser oradoras, podem ser influencers. Pode ser um infoprodutor, um expert em alguma coisa. Só porque é tímido, não quer dizer que não vai falar. Olha só, o Faustão, eu já vi em entrevista dele na televisão dizendo que ele é super tímido na vida pessoal. No supermercado, no dia a dia ali, ele é uma pessoa tímida. Agora, qual foi o gatilho que ele arranjou para poder perder essa timidez e falar na televisão? Foi o gatilho do humor. O gatilho de tirar sarro, tirar onda com as pessoas. Esse foi o gatilho que ele arrumou para perder a timidez e falar diante da câmera, na TV, ao vivo, para todo o Brasil e em um dos programas de maior audiência. E ele gostou tanto desse negócio que ele não deixa ninguém falar, né? Não deixava ninguém falar. Outra coisa, o Cabeça Dura. Vamos lá, mais uma crença que as pessoas têm. O Cabeça Dura acredita que o medo não deve existir. O medo, ele é presente. Ele é fruto, essa percepção vem de um hormônio que chama adrenalina. Então, aquela percepção de perigo ou ameaça faz você gerar adrenalina no seu corpo e essa adrenalina ela gera essa ansiedade. E normalmente a adrenalina ela se concentra nas mãos e nas pernas. É onde a gente tem a reação às vezes de defender, de bater ou de fugir. então o que a gente tem que fazer se você tem esse medo essa ansiedade antes de falar diante do público alguma coisa nesse sentido levante as mãos para o céu e agradeça a Deus. É sinal de que você está vivo porque o dia que você perder totalmente esse medo essa ansiedade para falar diante do público ou diante da câmera entrar ao vivo numa live ou no podcast o dia que você perder isso é porque você não gera mais adrenalina é porque você morreu é cemitério. Olha, uma outra crença que muitas pessoas têm o Cabeça Dura pensa que todo mundo vai perceber se eu errar se der branco todo mundo vai saber aí eu vou passar vergonha olha o que acontece só você sabe o seu roteiro se você for falar em público prepara o seu conteúdo prepara aquilo que você vai falar dá uma treinada e fala se você esquecer alguma coisa ou enfim se der um branco passa reto segue em frente no seu conteúdo dá uma disfarçadinha e segue em frente se você não conseguir disfarçar sabe como lidar com o branco assuma o erro chega para o pessoal e fala olha, deu branco pessoal, deu branco e agora? peraí vou tentar lembrar aqui enquanto isso eu vou falar outras coisas tá aí uma forma de você lidar com o branco o erro é normal é simples errou segue em frente todo mundo erra inclusive o erro vai se conectar muito mais com as pessoas porque elas vão ver que você não é de ferro que você não é um extraterrestre que você não é uma uma inteligência artificial apesar de que a inteligência artificial também erra quando você pergunta alguma coisa no chat GPT por exemplo e ele fica piscando e não te responde é porque deu branco nele então lidar com o branco lidar com o erro tem que ser uma coisa normal para você então não se preocupe se alguém perceber que você errar é super normal afinal de contas você é um ser humano outra crença que quem tem esse medo essa ansiedade tem é o que pode gerar talvez esse medo é o cabeça dura pensar que primeiro eu tenho que estudar horrores eu tenho que saber de tudo eu tenho que saber 100% eu tenho que estudar fazer PHD naquilo que eu vou falar para poder me expor então você você nunca vai se expor porque a gente nunca sabe tudo o ideal é pegar aquilo que você já sabe mistura aí pega o seu conhecimento mistura com a sua experiência cria um método facilita a vida das pessoas de colocar aquilo em prática e coloca energia nesse negócio e põe para fora na medida que você vai evoluindo vai aprendendo você vai gerando novos conteúdos e vai crescendo não adianta você ficar a vida toda estudando para depois querer fazer alguma coisa você nunca vai fazer desse jeito comece de onde você está tem gente de nível inferior que você que precisa aprender você não precisa estar no nível 10 para ensinar se você está no nível 5 tem gente do nível 4 3 2 1 que vai aprender com você se você está no nível 1 tem gente que está no nível 0 que vai aprender com você ah mas eu estou no nível 0 tem muito 0 à esquerda que precisa aprender com você então a questão está na mudança de crença mudança de pensamento de percepção em relação a esse medo de falar diante do público e falar diante da câmera a primeira coisa é essa comunicação intrapessoal e eu quero mostrar para você justamente o que você vai fazer a partir de hoje para mudar essa percepção aí dentro e começar a agir está travado entra em movimento o mundo espera a sua mensagem o mundo espera a sua voz você tem que preparar você tem que treinar 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 até alguém dizer que você tem talento é isso tem gente que fala para mim Fernando mas como você tem talento para falar em público você tem o dom da fala de falar diante do público de falar na câmera como eu estou fazendo aqui agora talento e dom tudo bem Deus deu mas eu aperfeiçoei são 34 anos 34 anos de rádio e televisão para trazer hoje o meu conhecimento aqui para você e nesses 34 anos foi um trabalho duro eu trabalhei todos os dias trabalhando na minha comunicação para chegar hoje aqui e falar naturalmente com mais naturalidade com segurança então não é talento é dom não é dom não é talento é treino é uma frase que eu sempre digo oratória não é dom é treino então treina muito até alguém dizer que você tem talento e por que que acontece esse bloqueio antes de eu passar então essa prática que você vai usar acontece o seguinte é a crença limitante que você tem aí na sua cabeça que te atrapalha eu coloco essa imagem do do elefantinho de circo por que porque ele representa isso quando você era criança você foi alimentando crenças do mesmo jeitinho que o elefante de circo o elefante de circo ele era pequenininho filhotinho foi amarrado naquela estaca que você está vendo aí aí ele foi crescendo 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 aquela estaca sempre segurou ele e depois que ele ficou grandão aquela estaca continua sendo maior do que ele mas se ele der uma movimentada no pé na patinha dele na perninha dele pequenininha ele vai soltar aquela estaca e ele vai descobrir o potencial dele então o que você tem que fazer é se libertar dessas estacas e como que funciona isso na nossa cabeça existe uma máquina a maior a máquina mais eficiente a máquina mais poderosa do mundo que é o nosso cérebro e ele é dividido em duas partes existe olha só na psicologia explica do lado esquerdo do seu cérebro existe o selfie 1 que a gente vai chamar de anjinho aqui é o lado lógico brincalhão opa desculpa é o lado lógico é o lado matemático racional do lado esquerdo do nosso cérebro tem o selfie 2 que é o lado é o inconsciente o subconsciente que é o lado que eu vou chamar de capetinha que é o lado brincalhão o lado lúdico o lado músico é criança é aquela criança que a gente tem dentro da gente aí o que acontece acontece a origem do medo vem aí com as experiências do passado que estão acumuladas no selfie 1 que é o seu anjinho sempre que você quiser avançar em alguma coisa o anjinho vai te vai te lembrar de experiências do passado para poder te barrar nessa evolução exemplo você está em uma reunião aí alguém na reunião pergunta olha alguém tem alguma coisa para falar você quer falar o seu lado é o seu selfie 2 que é o capetinha da história ele quer falar ele quer soltar mas o anjinho que é o selfie 1 ele vai te lembrar de alguma situação do passado ele vai te dizer olha você não lembra aquela vez que você falou na reunião e tal e o pessoal não te ouviu enfim não deram valor naquilo que você falou aí isso te barra aí beleza você sai da reunião com aquilo entalado na garganta aqui entaladão na garganta e fala nossa por que eu não falei e talvez aquilo que você ia falar é o que daria uma promoção para você seria a solução do problema daquela reunião é a mesma coisa de você estar numa balada e ali na sua frente está o homem da sua vida ou a mulher da sua vida o futuro pai ou a mãe dos seus filhos e você fala ai eu vou lá e vou me apresentar aí isso é o capetinha que né selfie 2 o capetinha querendo avançar avançar e de repente selfie 1 anjinho lembra olha você não lembra que quando você era era jovem lá no baile da escola você chamou a menina para dançar ela não quis dançar e os seus coleguinhas né seus amiguinhos todos riram de você fizeram piada e tudo ai você carrega essa experiência e bloqueia para avançar uma última situação você está num evento olha alguém tem alguma coisa para falar aqui no microfone quem quiser vir se apresentar fique à vontade ai o seu capetinha que é o seu selfie 2 né que é o lado brincalhão que é o o lado lúdico aquele que quer avançar quer avançar mas ai o anjinho lembra você de alguma experiência do passado ele diz assim olha você não lembra quando você era pequeno na escola que você foi falar para apresentar um trabalho gaguejou deu branco não conseguiu passou vergonha e o pessoal riu de você seus coleguinhas fizeram piada e tudo ai você carrega essa experiência e não vai lá falar então a ideia é o seguinte anota essa pega essa que é uma super 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 orientação que vai mudar a sua vida sempre que o capetinha quiser avançar nesse tipo de situação e o anjinho te barrar você não pode esperar passar 3 segundos não espere passar 3 segundos 3 segundos é o tempo que vai levar para o anjinho atrapalhar o capetinha eu falo anjinho capetinha mas assim numa situação de perigo real que eu estou falando de percepção de perigo ou ameaça numa situação de perigo real numa adrenalina que você está numa estrada a 180 por hora que o capetinha está lá nessa hora o anjinho é o cara bom da história é um perigo real você está do lado de um precipício e está ali naquela adrenalina o anjinho vai te lembrar olha não fique muito perto que você pode cair então na situação de perigo real o anjinho é o cara bom da história na situação de percepção de perigo irreal falar em público se apresentar para uma pessoa tentar vender um produto para alguém isso não tem perigo não tem ameaça o máximo que você pode levar é um não então não deixe o anjinho agir e leva três segundos para você neutralizar a ação do anjinho na sua cabeça então sempre que surgir alguma oportunidade levante o dedo o dedo imediatamente situação está lá no evento olha alguém quer falar aqui no microfone se apresentar e tal levante o dedo eu quero porque depois que você levanta o dedo seja numa reunião também enfim em qualquer lugar depois que você levanta o dedo não tem mais volta se você disser não deixa eu não quero falar mais não aí eles vão pegar no seu pé e vão dizer não agora você tem que falar eles não vão te deixar em paz enquanto você não falar então faça essa esse avanço não espere passar três segundos para levantar o dedo e tomar a iniciativa de falar alguma coisa isso vai te ajudar demais e outra coisa que eu quero passar então é essa auto-hipnose para você mudar essa crença que é o seguinte o ciclo das crenças começa num processo de comunicação comunicação nesse ciclo aí vamos no sentido horário comunicação é aquilo que você fala para você é aquela comunicação intrapessoal aquela frase que você diz para você essa frase vai gerar um estado físico e psicológico que vai alimentar um hábito e vai gerar uma crença e essa crença vai trazer um resultado um ganho ou não sentido horário meio dia comunicação estado hábito crenças ganho vamos supor que você fala para você sempre a seguinte frase ah eu não consigo falar em público eu tenho medo de falar em público é a frase que você fala para você isso vai gerar um estado físico e psicológico de procrastinação deixa para depois é isso vai gerar o hábito de você evitar lugares situações em que você tem que se apresentar você vai fugir de eventos você vai fugir de situações como essa e isso vai alimentar a crença de que falar em público é difícil e essa crença de que falar em público é difícil vai trazer um resultado para você resultado negativo você vai perder oportunidades de se relacionar de conhecer pessoas de se fazer networking de vender é isso que vai acontecer mas se você muda essa frase olha lá em comunicação no meio dia a comunicação aí ó se você usa a frase para falar na sua cabeça diferente você diz assim eu vou conseguir eu sou capaz pronto vai gerar um estado físico e psicológico de otimismo de imediatismo não vamos deixar para depois vamos resolver logo isso aí vou falar logo e pronto acabou vai gerar um hábito de você participar de eventos onde você tem a oportunidade de falar você vai começar a gravar mais vídeos você vai começar a fazer lives vai começar a querer até fazer palestra você vai querer falar em público vai criar o hábito e isso vai alimentar a crença de que falar em público é fácil é da onde surge o curso falar em público é fácil basta você mudar a sua crença e depois que você muda a crença qual vai ser o seu ganho muito mais relacionamento muito mais negócios vai vender muito mais eu sou exemplo disso a comunicação já me levou para vários lugares vários lugares inclusive nos Estados Unidos teve uma pessoa que viu um vídeo meu e falou eu tenho que trazer esse cara para os Estados Unidos e eu fui fazer uma palestra num evento lá aproveitei dei curso passeei eu já fui para Porto Velho para Rio de Janeiro São Paulo Balneário Camboriú Curitiba o ano enfim tem vários lugares para eu ir ainda e o que está me levando a minha comunicação então quando você se expõe quando você entende que falar em público é fácil quando você muda todo esse processo de comunicação intrapessoal para chegar lá no ganho que você quer as coisas acontecem só que tem o detalhezinho que é aí o grande segredo dessa auto-hipnose ela não acontece simplesmente você mudando uma frase na sua cabeça como a gente tem a mente o lado esquerdo do cérebro e a gente tem o subconsciente que é o lado direito do cérebro o inconsciente subconsciente essa mensagem que é criada na mente ela tem que ser transmitida para o inconsciente não adianta você querer só mudar uma frase na sua cabeça que vai mudar tudo isso é uma transformação de dentro para fora então você tem que mandar essa mensagem para dentro e como fazer isso auto-hipnose que funciona da seguinte forma antes de dormir colocou a cabeça no travesseiro antes de dormir ao invés de ficar contando carneirinho que muita gente faz isso para dormir você repete uma frase fortalecedora na sua cabeça tipo eu nasci para o sucesso através da minha comunicação ou a minha comunicação vai me levar ao sucesso eu serei cada vez melhor na minha oratória e na minha comunicação sabe assim frase fortalecedora você não coloca a palavra não eu não tenho medo eu não vou mais sofrer por isso aí não aí você está fortalecendo o negativo coloque uma frase positiva aí o que acontece você vai ficar repetindo essa frase e na medida que você vai apagando vai dormir a mente vai descansando o subconsciente abre e aquela mensagem entra lá dentro depois que essa mensagem entrou incorporou você vai criar um estado físico e psicológico de acordo com aquela mensagem você já vai acordar disposto a frase vai aparecer na sua cabeça a hora que você acordar olha e isso não leva muito tempo não tá se você fizer isso durante 21 dias mais ou menos 3 semanas a partir daí isso vai virar um hábito e a crença vai estar instalada a nova crença vai estar vai estar instalada de dentro pra fora no seu inconsciente aí é uma crença não é simplesmente uma frase que você fala é uma crença é algo que você começa a acreditar e isso vai trazer o resultado pra você gostou dessa aula? então isso aqui é só um pinguinho é um iceberg é a pontinha do iceberg do que está no curso falar em público é fácil é um curso completo isso aqui é só um pingo tá é só um pequeno pedaço do que tá lá é um curso completo que vai te ensinar a fazer essa transformação de dentro pra fora mas vai mas vai mostrar pra você também como que você trabalha a questão de usar melhor as palavras entonações de voz expressões corporais coisa de oratória mesmo de comunicação 100% de usar esses três elementos da comunicação de forma coerente congruente e de forma convincente pra você ter mais persuasão e influência na hora de falar pras pessoas então vai trabalhar essa questão de quais palavras que você vai usar qual a entonação de voz levando em consideração velocidade ênfase tonalidade velocidade de fala tudo isso pra você ir de encontro à expectativa do seu espectador e também essa questão de expressões corporais de como diante do público você pode se portar pra transmitir através do seu corpo muito mais confiança credibilidade autoridade e também no vídeo então ó nesse curso tudo o que tá lá que é referente a gravação de vídeo serve pra falar em público e tudo que tá lá que é pra você falar diante do público serve pra você gravar seus vídeos e apresentar uma live apresentar um podcast um programa de televisão ou fazer uma palestra isso mesmo fazer uma palestra presencial online de falar com mais categoria na frente das pessoas e é um curso completo porque tem três módulos e esses três módulos se complementam o primeiro módulo é o destrave e fale é pra você tirar de dentro de dentro pra fora destrave e fale ou destrave e grave tanto faz serve pra você falar e pra você gravar aí esse primeiro módulo é justamente essa transformação de dentro pra fora aí vem depois o segundo módulo que é o fale e arrase arrasar no sentido de ter mais persuasão de influência de ser mais convincente de usar modelos prontos de roteiros de discursos e vídeos usando gatilhos mentais pra ter um poder de convencimento maior ter mais persuasão e influência na hora de vender a sua ideia o seu produto ou o seu serviço seja em público na frente de um público pequeno ou grande numa reunião ou na frente da câmera na sua rede social no seu youtube ou no programa de rádio no programa de televisão que você vai dar entrevista e vem o terceiro módulo que é o arrase na live ou podcast que é você fazendo o primeiro e o segundo módulo você vai estar preparado pra entrar ao vivo em qualquer situação e desenvolver um tema com categoria com persuasão com influência numa sequência lógica de raciocínio de apresentação que você vai envolver a pessoa que está do outro lado e ensinar pra ela alguma coisa você vai estar pronto pra fazer o que tem que ser feito antes da sua apresentação em questão de preparação divulgação uso de equipamentos qual o equipamento adequado pra fazer uma live e também a questão de um roteiro do que você vai como você vai desenvolver o tema durante a sua apresentação e finalmente o que você vai fazer depois no sentido de gerar engajamento tudo isso numa construção do seguinte que você tem que ter a atenção do público você tem que ter a retenção do público e gerar interação com esse público seja presencial ou online é isso que o curso falar em público é fácil traz pra você esse conceito de você desenvolver essa transformação de dentro pra fora e começar a acreditar que é possível que falar em público não é nenhum bicho de sete cabeças que gravar um vídeo não é uma coisa tão difícil assim e olha tem mais isso vai levar pouco tempo em menos de dois meses se você dedicar 20 minutos por dia no curso atividade teórica e prática porque toda aula tem uma atividade prática é uma aula curta de 5 a 10 minutos que você assiste naquele dia e leva mais 10 minutos pra colocar aquilo em prática no dia em menos de dois meses você vai estar totalmente destravado ou destravada pra falar diante de qualquer público e diante de qualquer meio de comunicação seja na internet no rádio na tv no seu podcast ou na sua live então clica no botão que tá em qualquer lugar dessa tela e pula pra dentro do destrave grave e arrase destrave fale e arrase grave e arrase é o método o curso é falar em público é fácil e tem mais você pode experimentar por 7 dias 7 dias pra você olhar tudo e ver se aquilo é realmente pra você você adquire o curso olha lá dentro assiste as aulas se em 7 dias você entender que aquilo ali não é pra você você pode apertar um único botão que o seu dinheiro será devolvido na íntegra sem ninguém te ligar sem ninguém mandar e-mail pra você ninguém questionar porque que você desistiu simples assim você não tem nada a perder muito pelo contrário você tem muito a ganhar como eu disse oratório não é dom é prática e esse curso te oferece a oportunidade de você praticar de forma descomplicada descontraída suave leve solto sem pressão usando pouco tempo do seu dia pra que em menos tempo em menos de dois meses você consiga atingir o que levaria pelo menos dois anos pra você atingir se você caminhar sozinho aproveite o meu conhecimento de trinta e dois mais de trinta e dois anos na frente do palco do público do microfone da câmera como jornalista comunicador profissional junto com a minha experiência de saber lidar com situações diferentes que eu trago nesse curso e um método destrave fale e arrase que é um método simples baseado em preparo treino e execução é você preparar treinar e executar e isso vai levar você pra ter uma comunicação muito mais assertiva como eu disse o mundo espera a sua voz a sua mensagem merece ser ouvida aquilo que você sabe com a experiência que você tem e você criar um método colocar energia nisso você vai ter retorno financeiro com isso então tá aí convite feito clique aqui em qualquer lugar dessa tela e entre agora para o curso falar em público é fácil combinado? espero você do outro lado então até lá e lembre-se oratória não é dom é prática quanto mais você pratica melhor você fica e quem aprende com quem sabe aprende de verdade cola no rei da oratória que é sucesso vamos lá vamos lá